Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina. Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina. A Avenida Brasquina Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina. Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina. A Avenida Brasquina Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina. Produzido por José Magalhães. A Avenida Brasquina Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina. Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina. Mantenha-se à direita para a Avenida Brasquina.